Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem em prova teórica do DETRAN. Peço que inscreva-se no canal, é só um clique aqui abaixo no vídeo e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Diante da placa R23, você entende que... Letra A. Realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Circular somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Letra C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Letra D. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... C. Manter-se na faixa de trânsito da direita e deixar livres as demais faixas. Observe que o veículo está do lado direito da seta. Isso está indicando para deixar a faixa de trânsito da direita e ir para a faixa da direita e deixar livres as demais faixas. Vamos à próxima questão. Questão 2. Diante da placa R24A. Aqui temos a placa. Você entende que deve... Letra A. Circular na via somente no sentido indicado. Letra B. Manter-se na faixa da direita e deixar livre a faixa da esquerda. Letra C. Realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra D. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Veja a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Circular na via somente no sentido indicado na placa. Que é esse sentido aqui. Para a direita. Questão 3. Diante da placa R24B. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. Só é permitido que você siga em frente. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à direita. Letra C. É permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... D. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente pelo lado da via que a seta indica. Que esta... Posição aqui. Está indicando... Para você seguir... Nesta posição. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Diante da placa R25A. Esta é a placa. Você entende que... Letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra B. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra C. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra D. Só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É obrigatório que você vire à esquerda. Veja que a placa está indicando para a esquerda. Então, você deve seguir para a esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 5. Diante da placa R25B. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. Só é permitido que você siga em frente. Letra B. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. Letra C. É obrigatório que você vire à esquerda. E letra D. É obrigatório que você vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. D. É obrigatório que você vire à direita. Veja que a placa está indicando que você vire à direita. Questão 6. Diante da placa R25C. Aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Letra B. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra C. Existe um obstáculo adiante. Passe obrigatoriamente para o lado que a seta indica. E letra D. É obrigatório que você vire à direita. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. É obrigatório que você siga em frente ou vire à esquerda. Veja que a placa está indicando seguir em frente ou virar à esquerda. Você tem essas duas opções. Vamos à próxima questão. Questão 7. Diante da placa R26, aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. É permitido o tráfico nos dois sentidos. Letra B. É obrigatório que você vire à esquerda. Letra C. Somente pode circular no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. E letra D. Só é permitido que você siga em frente. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. D. Só é permitido que você siga em frente. Veja que quando a seta está inclinada, ela está, aliás, em vertical, indicando para cima, significa que é permitido você seguir em frente. Vamos à próxima questão. Questão 8. Diante da placa R27, aqui temos a placa, você entende que... Letra A. Os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Letra B. É proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra C. É proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. E letra D. É proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Os ônibus, caminhões e veículos de grande porte devem obrigatoriamente manter-se à direita. Vamos à próxima questão. Questão 9. Diante da placa R28, aqui temos a placa, você entende que... Letra A. É proibido realizar a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra B. Os ônibus e caminhões devem usar, obrigatoriamente, a faixa da direita. Letra C. É permitido o tráfico nos dois sentidos. E a letra D. É proibido mudar de faixa de enrolamento. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Se é permitido o tráfico nos dois sentidos. Vejam que a placa está indicando um sentido para cima e outro para baixo. Estamos nos dois sentidos. Vamos à próxima questão. Questão 10. Diante da placa R29, aqui temos a placa, você entende que é... Letra A. Proibido trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem do trecho regulamentado. Letra C. Proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D. Proibido a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Proibido o trânsito de pedestres na via ou área sinalizada. Veja que a placa tem um pedestre, mas tem uma proibição. Questão 11. Diante da placa, aqui temos a placa. R6A. Você entende que é... Proibido. Letra A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B. Dar meia volta ou retornar. Letra C. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. E a letra D. Parar, ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. Vejam aqui que a pergunta está falando que é proibido. É proibido estacionar. Vejam que tem uma proibição aqui. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa. R6C. Você entende que... Letra A. Pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado. Letra B. É proibida a circulação de veículos especiais. Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido. Pela restrição, podendo ocorrer paradas breves. Letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Veja que aqui está com duas proibições. Tanto para estacionar, como para parar, como para estacionar. Então, quando você vê uma placa de estacionamento com duas proibições, é porque ele é proibido parar e estacionar. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, que temos a placa R8. Você entende que é... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B. Proibido a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibido a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Letra D. Proibido a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Veja que aqui tem uma faixa. Essa faixa aqui. E é proibido mudar de faixa. Veja que tem uma proibição aqui na placa. Aqui poderia também dizer da esquerda para a direita. Mas mesmo que não tenha o complemento aqui da questão, da alternativa, esta é a única correta. Proibido mudar de faixa de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 14. Diante da placa, aqui temos a placa. A. 38. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite máximo indicado na placa. Letra D. Largura até o limite mínimo indicado na placa. Vejam a questão. Veja a placa. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. Veja que aqui está marcando 3 metros. Essa aqui é a largura. Quando tiver essa setinha de um lado e do outro na horizontal, sempre está falando de largura. Se tivesse uma em cima e outra embaixo, está falando sobre a altura. Lembre-se disso. Vamos à próxima questão. Questão 15. Diante da placa, aqui temos a placa. A 40. Você entende que existe... Letra A. Adiante um cruzamento rodoforviário em nível com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. Letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. E a letra D. Um bloqueio de pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Adiante um cruzamento rodoferroviário em nível com barreira. Lembre-se, quando aparecer esta cancelinha sempre aqui, está falando que é com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 16. E a alternativa correta é a letra D. Os usuários devem criar obstáculos nas vias. Cuidado nessa questão. Muita gente pode se enganar e marcar outra alternativa. Mas veja que a questão fala... Não devem... Os usuários das vias... Não... Não devem... Criar obstáculos nas vias. O usuário não deve criar obstáculos nas vias. Essa é a alternativa correta. Muita gente com cuidado aqui nessa palavra não devem. Vamos à próxima questão. Questão 17. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor não deverá verificar. Letra A. A existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Letra B. Bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Letra C. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio do seu veículo. Letra D. Dirigir o veículo sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Dirigir o veículo sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. De novo, chama a atenção o cuidado da palavra aqui, da negação não. Veja aqui. Cuidado. Apareceria essa negação não. No caso aqui, o condutor não deverá verificar. Então, dirigir o veículo sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Cuidado nessa negação não. Muita gente cai aqui nessa pegadinha. Vamos à próxima questão. Questão desútil. O trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Letra A. A circulação facear pelo lado esquerdo da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Letra B. O condutor deverá aguardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao burdo da pista. Letra C. Não considerando no momento a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. Letra D. Todas as alternativas estão erradas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. O condutor deverá aguardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao burdo da pista. Essa é a alternativa correta. Questão 19. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Letra A. No caso de apenas um fluxo, se proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Letra C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Todas as alternativas acima estão corretas. Então, a letra A está correta. No caso de apenas um fluxo proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Está correta. Letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Também está correta. Letra C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 20. Quando uma pista de enrolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido. Letra A. São as da direita e destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte quando não houver faixa especial a eles destinada. Letra B. As da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Letra C. As alternativas A e B estão corretas. Letra D. Somente a alternativa A está correta. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. As alternativas A e B estão corretas. Então, a letra A. São os da direita e destinados ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinada. Está correta essa alternativa. Letra B. As da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Também está correta. Questão 21. Diante da placa, aqui temos a placa. É a placa R6C. Você entende que... Letra A. Pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado. Letra B. É proibida a circulação de veículos especiais. Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição podendo ocorrer paradas breves. Letra D. É proibido parar e estacionar, ainda que para operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. É proibido parar e estacionar, ainda que para operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Veja que é proibido duas vezes. Tanto parar como estacionar. Veja que tem duas proibições aqui. Uma, né? Duas. Formando um X aqui. Então, é a letra D. Parar e estacionar. É proibido. Ainda que para operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Vamos à próxima questão. Questão 22. Diante da placa... Aqui temos a placa R8. Você entende que é... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B. Proibido a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibida a circulação de bicicletas na área ou via sinalizada. Letra D. Proibida a entrada ou passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Veja que... Aqui é a faixa. Essa linha vertical. E está sendo proibido mudar de faixa de trânsito. Poderia também continuar aqui a... A letra A. Da esquerda para a direita. Mas... Parou aqui. Mesmo assim, é a alternativa correta. Questão 23. Diante da placa... Aqui temos a placa. É a placa A38. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite máximo indicado na placa. E letra D. Largura até o limite mínimo. Indicado na placa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. No caso, 3 metros. É o limite máximo. E largura... Quando tiver essas duas setinhas na horizontal... Ela está se falando de largura. Se tivesse aqui na vertical... Estava falando de altura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa... Aqui temos a placa. A40. Você entende que existe... Letra A. Adiante um cruzamento. Roda-forroviário. Em nível com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos. De tração animal. Letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestre. E letra D. Um bloqueio de pista. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Você entende... Vendo essa placa... Que existe... Adiante um cruzamento... Roda-forroviário. Em nível... Com barreira. Quando falar em nível... Sempre lembre que... Ferroviário. Tem uma linha de trem aí... Uma linha de bonde. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa. A41. Você entende que... Existe um cruzamento. Letra D. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. Com linha férrea. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Com linha férrea. Com linha férrea. Sempre aparece... Um cruzamento que vai cruzar... Uma linha de... Férrea. Linha de... Trem. Essas linhas... Sempre chamam... Linhas férreas. E essa placa se chama... Cruz de Santo André. Formam um X aqui, mas... Também formam... Olhando... De lado aqui... Formam também uma cruz. Então chama... Chama-se popularmente como... Cruz de Santo André. Questão 26. Diante da placa R29. Aqui temos a placa. Você entende que é... Letra A. Proibido o tráfico de pedestres... Na via ou área sinalizada. Letra B. Proibido realizar a operação de ultrapassagem... No trecho regulamentado. Letra B. Proibido mudar de faixa de enrolamento. Letra D. Proibida a entrada ou a passagem de veículos... De carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Proibido o trânsito de pedestres... Na via ou área sinalizada. Veja aqui. Questão 27. O significado da placa de sinalização abaixo é... Aqui temos a placa. Letra A. Depressão. Letra B. Área de desmoronamento. Letra C. Pista escorregadia. Letra D. Projeção de cascalho. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... A ação do condutor deve ser... Letra A. Dirigir normalmente. Pois a placa indica que não há obras na pista nem mesmo pedestres. Letra B. Dirigir normalmente. Pois cada... Pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos... De atropelamento. Letra C. Não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. E a letra D. Redobrar a tensão. Pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. É redobrar a tensão. Pois embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vamos à próxima questão. Questão 29. A placa. Aqui temos a placa. Regulamento aqui. Letra A. Veículo de tração animal. Letra E. Proibido trânsito de veículo de tração animal. Letra C. Permitida. Máquina. Máquinas agrícolas. Letra D. Largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... B. Marca a letra B. É proibido trânsito de veículo de tração animal. Veja que aqui tem uma proibição. Esse traço vermelho significa proibição de veículo de tração animal. Vamos à próxima questão. Questão 30. Diante da placa, aqui temos a placa. Você entende que... Letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Letra B. O pedestre deve circular pelo lado direito da via. Letra C. É necessário parar para controle alfandegário. E a letra D. É proibida a circulação de pedestres na via ou área sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. O pedestre deve circular pelo lado esquerdo da via. Veja que ele está na placa do lado esquerdo. Aqui da setinha. Então, significa que ele está do lado esquerdo da via. E a alternativa correta é a letra.